Design Gallery, olha que bacana, um trenzinho especial para dar a volta na árvore, com a estrutura em alumínio, que fica super bacana, com luz, com som, olha que peça bacana, você vai encontrar os trenzinhos para dar a volta na árvore, aqui na Design Gallery é bem legal, e também as árvores, olha que bacana, do Pluto também, detalhe aqui dos ossinhos, são muitas árvores, muitos enfeites de Natal, olha que legal essa aqui, essa aqui tem luz, ela é inflável, ela tem um motorzinho, ela fica pequenininha para guardar, super pequenininha, mas depois ela fica grande, olha que legal, o cachorrinho com a árvore, aqui a linha Disney, olha que bacana, as bolas da Disney também, a linha Mickey e Minnie em pelúcia, com 33 centímetros, com som inclusive, linha completíssima Disney, as melhores árvores, você vai encontrar, que é uma árvore que leva, olha que legal, árvore levada, com 2 metros de altura, ela vai levando, olha que peça bacana, com som, com luz, com todos os enfeites, com 2 metros, as linhas todas das árvores, todos os modelos de árvores, você vai encontrar, as linhas também, com os galhos injetados, são várias linhas, as melhores árvores, você vai encontrar, a linha tom verde também, a tendência hoje, e as bases de árvore também, olha que legal, todas as bases de árvore, você vai encontrar, aqui na Design Gallery, e olha que bacana, as bases para árvores, cesto sem fibra natural, são vários modelos, você vai encontrar, das melhores árvores, você encontra aqui na Design Gallery, e olha que linda essa árvore, aliás, uma tendência hoje, o eucalipto, são ramos de eucalipto, você colocar na árvore, dá um tom muito elegante, também a linha de iluminação natalina, olha que bacana, aqui com o tom verde, o vermelho também, os azevinhos todos, para você colocar na árvore, as fitas, todas as melhores árvores, aqui na Design Gallery, olha que bacana, linha Disney, olha que bacana, as guirlandas todas montadas, com a linha Disney, está muito bonita, tem Mickey, tem Minnie também, as almofadas, linha Belchior, de almofadas, completíssimas, as árvores slim também, o topo de árvore, olha que bacana, em pelúcia do Papai Noel, está muito bacana, as linhas das guirlandas, são vários modelos, e toda linha em fio de fada também, aliás, essa guirlanda também no fio de fada, olha que peça bacana, fica super discreto, muito bonito, e o fio de fada vem assim, olha que bacana, com 50 lâmpadas, o fio praticamente desaparece, essa aqui é aquela linha Worm, que é muito mais aconchegante, muito elegante, as linhas de fio de fada, conjunto com 50 lâmpadas, R$19,90, toda linha fio de fada, esse aqui é o branco, mas tem o colorido também, olha que bacana, deixa tudo super bonito, linha fio de fada, e as árvores mais bonitas, você vai encontrar toda a linha das melhores árvores, aqui na Design Gallery, essa linha veludo, na cor vinho, com dourado, está muito bacana, linha Pluto, olha que legal, aqui o Pluto também, ele fala, é bem bacana, olha que bacana, e toda a linha das bolinhas também, os lacinhos também com os ossinhos, as bolinhas com patinhas e ossinhos, toda a linha Mickey, Minnie, Pluto, você encontra aqui na Design Gallery, toda a linha Budmire, você vai encontrar na Design Gallery, com Budmire, duas toalhas para banho, um rosto e um piso, pré-lavada, pré-inculhida, 100% algodão, 10 parcelas de R$13,00, tem várias opções de cor, esse azul está muito bonito, mas tem o vermelho, tem o bege, tem o branco, tem todas as cores, Budmire você vai encontrar, e as linhas almofadas bordadas, olha que lindas, almofadas bordadas, uma a uma em cima de fibra siliconada, R$39,90, almofadas bordadas aqui na Design Gallery, linha Budmire também, com a linha cama, Budmire você vai encontrar toda a linha, as linhas da Wolf também, os pratos da Wolf, porta-panetone Wolf, os pratos todos, suplá Wolf, completidos, olha os anéis de guardanapo, que lindos, todas as linhas, linha Bohemia, em cristal da Bohemia, também as taças em cristal, Bohemia, os lançamentos todos da Bohemia, os faqueiros mais completos da Wolf também, você vai encontrar, linha completíssima, e falando de faqueiro, olha que lindo esse ovo, parece um ovo de pá, é um ovo cromado, olha que lindo, com faqueiro, lindíssimo, 24 peças, 10 parcelas de R$29,00, e nos eitavos, os novos faqueiros aqui na Design Gallery. Faqueiro Croazê Wolf, o mais sofisticado, você vai encontrar os faqueiros Wolf, Croazê na caixa de madeira, tem uma bandeja laqueada também nesse faqueiro, tem 101 peças, 130 peças, completíssimos faqueiros, tem vários modelos linha Wolf, e as panelas, são os lançamentos, olha que lindo esses cabos, amadeirados, esse tom mais escuro de cabo amadeirado, os pegadores também amadeirados, antiaderente, cerâmico, de extrema qualidade, e aprovadíssimo pela primeira classificação, há pelo Inmetro, você vai encontrar os conjuntos da panela maior, vem a panela média, a panela menor, vem a frigideira também, a tampa serve para a frigideira, ainda vem o utensílio, olha que bacana, o utensílio em silicônico, a alma em aço inox, o conjunto todas as panelas, 10 parcelas de R$49,00, e R$0,90, a jarra com filtro purificador para transformar a água em água alcalina, aumenta o pH da água, aprovadíssima pelo Inmetro, e vai facilitar muito, melhorar a sua vida, olha que bacana, testado em laboratório, é muito legal, é fortalece a humilidade, purifica a água, retardo envelhecimento, e alto poder de hidratação, a jarra completa para você, 10 parcelas de R$13,00, jarra com filtro para purificar a água, você vai encontrar aqui na Alizaneira, estamos vendo o Marechal Deodoro, número 98, Coração do Gonzaga, Minas e Avenidas Sodréia, número 3, próxima com a solidariedade do site, dgpresentes.com.br.